A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem, maga, vem a rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a nação Hoje é um dia do sol Alegria de boió É curtir o verão A CIDADE NO BRASIL 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 Amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As a CIDADE NO BRASIL E aí E aí